Diz ao Fox também para ir para a puta que lhe pariu, e para ir meter os dedos no cu e lamber. Só trivas? Aproveita, tira a clip e diz ao Fox para ir meter os dedos no cu e lamber. E diz para ir para a puta que o pariu também. E aproveita, vais tu também, tu e ele. Aliás, podes ir meter a cabeça no cu do Fox, o magnético.